Nós planejamos não, ele queria matar meu irmão, correu atrás de meu irmão e fui atrás de matar ele. Não vou morrer, nem deixar meu irmão morrer. Quer dizer que tem uma rechinha entre ele e seu irmão? É, ele correu atrás de meu irmão aí, não André Fulia e não deixei assim não, né? O que foi essa rechinha entre ele e teu irmão, sabe? Um negócio de torcida organizada aí, TFA, não sei o que, tirando os cabos da estação ali, deu nisso aí, né? Aí, como foi que vocês fizeram lá? Chegamos lá, ligamos bala e saímos fora. Foi, ele não morreu porque ele teve sorte. E aí, depois que atiraram, fizeram o que? Fomos lá pro 10 de julho e fiquei meio tocado, lá no 10 de julho, sim, de frente ao Sousa De Al, fiquei meio tocado lá. Aí o homem foi, se agoniou, chamou nós pra sair fora e quando nós saímos aí, o policial pegou nós aí. Tentou fugir da polícia? Tem tempo, mas não tinha como não, se tivesse como nós estávamos aqui, era. Quando veio a polícia aí, correram por quê? Tu tava na moto, pilotando, era? Tava não, eu tava com revólver na cintura. Aí caíram? Caíram não, ganhamos pinote, quando não tinha mais ponto de ir pulando de cima. E agora, o cabelo lá tá grave, se morrer? Se morrer em terra, mano, eu deixei, eu deixei ele matar, meu irmão, é que conversa é essa? Tá arrependido não? Tô não, não me arrependo nem um pingo, mano, eu me arrependo do que eu não faço, não é do que eu faço não. Se você encontrar ele frente a frente novamente? Se eu tiver com o que for, eu pulo pra cima e mato, dessa vez eu mato, só sai de cima quando eu tiver a certeza que tá morto.